Olá galera pessoal curso dicas de pescas inscrito no canal se você não é inscrito aproveita agora para se inscrever e curtir nossos vídeos aí com dicas e pescarias aí sempre no seu e-mail ok então com referência a e-mail eu recebi vários e-mails aí o pessoal pedindo para mostrar minha tralha então já criei até esse quadro minha tralha justamente para mostrar o que eu uso para as minhas pescarias né e o que eu indico para o pessoal aí que está começando ou que já é já já está já há algum tempo pescando algumas iscas aí é para ter um bom sucesso aí na pescaria tá e então vamos lá eu vou começar com as iscas de fundo fazendo os módulos que eu acho mais viável mais prático e não fica tão maçante tá então começar mostrando aqui é na minha caixa essa que a caixa que eu levo com várias iscas né é começar mostrando os camarões né as iscas soft que eu uso bastante com o jig head né esses aqui são da tnt esses tem rathler alguns tem um rathlerzinho deixa eu colocar no microfone não sei se vai dar para ouvir direito mas alguns modelos tem rathler rathler né que é um chocalinho dentro do camarão para atrair o camarão tem uns modelos articulados tá e várias cores e tamanhos tá esse aqui é o maior com rathler né dá para pegar bem agora o som desse aqui é mais para costeira tá onde uso chumbo até mais mais pesado ok além dos camarões a deixa eu falar um pouco dos camarões os camarões é esse esse modelo que eu uso aqui o da tnt tá tem quatro tipos de tamanho é são modelos que eles não são derivados do silicone né que o que acontece ele é derivado do plástico tá quando você coloca o jig head que acontece ele não escapa com facilidade tá e mesmo que escape você volta ele continua fixar-se perfeitamente no seu anzol tá no seu jig head isso aí é muito bom para a gente por causa disso entendeu porque não precisam ficar usando pingo de cola ou então ficar passando elastricor né como a gente vem fazendo aí mais outro detalhe a durabilidade dele tá gente é eu tenho iscas aqui de quatro cinco seis meses que eu simplesmente jogo água e jogo de volta aqui na caixa sem precisar usar o silicone spray ou silicone em pasta ou aquele líquido mesmo automotivo para voltar o brilho pode ver que esse aqui mesmo é um deles que eu uso direto tá outros que seja aqui ó não perde o brilho simplesmente jogo água deixo secar e coloco na caixa é muito bom para a gente aqui do salgado porque a gente perdia muito muita isca é devido a estragar o silicone tá é derretei coisa e tal ele não derrete mais um detalhe que eu vou falar também dessa isca que eu gosto muito mesmo ela tá daqui atada com o jig head você deixar em cima do seu barco é ou na pedra mesmo nada no costão é debaixo do sol puro o camarão não derrete tá então para mim hoje a tnt saiu na frente é em relação custo-benefício a sua isca é por causa disso tá não só por causa isso por causa da sua aerodinâmica também porque é muito boa né é imitando muito bem o camarão a sua é é fruto habilidade também muito boa quiser usar outra montagem também é ótima ela boia muito fácil entendeu quando o camarão o peixe o camarão o camarão o peixe está muito manhoso também dá para você fazer outros tipos de montagem tá então esse é um camarão tnt eu indico para mim é um dos melhores no mercado nacional agora aí tá eu para mim não troco mais esse aqui para mim a durabilidade dele é perfeita fora aí o que eu tô falando para vocês ele tem a versão com rata e sem rata tá então deixando um pouco de lado os camarões tá outra isca que eu gosto de usar muito para roubar mas também serve para o tupunaré é também o o tupunaré tem também vários pesos e medidas aqui tá aqui do amigo pacajigui também serve muito para roubá-lo tá com costões aí mangues não só para roubar mas como todos os peixes esse aqui vem com um anti-rosco tá o peixe bate ele solta tá também indico aí para o pessoal aí quem quiser comprar um gilipena pessoal agora costuma também usar muito para o tupunaré ok tem também vários pesos e medidas aqui tá aqui do amigo pacajigui ok que mais que eu posso mostrar para vocês assim tem mais outros também tipos de piscas de fundo que eu gosto de mostrar e gosto de usar bom temos tenho esse aqui esse aqui é da moro de conto tá gosto muito de usar esse aqui é pescaria desembarcado em alto mar ou então não com a profundidade não tão fundo né também gosto muito de usar desse modelo aqui atado assim tá eu gosto mais outro da moro de conto também gosto de usar é esse aqui de mar muito pegador do amigo pedro de conto me enviou aí de presente dando até um abraço para ele valeu pedrão brigadão hein e esse aqui é o sapinho tá é também é um ótimo coringa aí para você ter tem várias cores também isso aqui é da dinâmica esse aqui eu comprei também gosto muito de usar o sapinho para pescaria de pescada amarela tá com o modo tirolesa que eu já mostrei em outros vídeos tá então esse é o meu primeiro módulo tá espero que tenham gostado para vocês terem gostado tá eu queria pedir aí para o pessoal se inscrever aí no canal quem não é inscrito tá como eu falei hoje esse vídeo aí é mais para mostrar um pouco aí das iscas de fundo para peixes predadores tá é no caso aqui eu uso muito isso aqui para roubar o pescada amarela pescada que é onde eu pesco mais é o que o peixe sororoca e coisa e tal ok é curta nossa página no facebook dá uma olhadinha nosso blog rival do ribas.blogspot.com.br e também nosso pp é o nosso app aí tá passando aí na sua telinha ok abraço pessoal tchau tchau E aí